Mais forte é a emoção de ter você pra mim Aquele grito que era preso na garganta Se transformou e a nossa vibração é tanta Cante comigo pra dizer a todo mundo que esse nosso amor É o bicho, é o bicho, muito demora Com cor de lençol É o bicho, é o bicho, muito demora Com cor de lençol Quando o vento bater no seu cabelo Espalha sua magia até no ar Ele vai te encontrar esperando Que o destino devem vir Segredos que tem pra te contar Há tanto tempo que eu te quero do meu lado Nossos caminhos não haviam se cruzado Meu coração bate mais forte na emoção de ter você pra mim Aquele grito que era preso na garganta Se transformou e a nossa vibração é tanta Cante comigo pra dizer a todo mundo que esse nosso amor É o bicho, é o bicho, muito demora Com cor de lençol É o bicho, é o bicho, muito demora Com cor de lençol Aquele grito que eu te quero do meu lado Nossos caminhos não haviam se cruzado Meu coração bate mais forte na emoção de ter você pra mim Aquele grito que eu te quero do meu lado Aquele grito que era preso na garganta Se transformou e a nossa vibração é tanta Cante comigo pra dizer a todo mundo que esse nosso amor É o bicho, é o bicho, muito demora Com cor de lençol É o bicho, é o bicho, muito demora Com cor de lençol É o bicho, é o bicho, muito demora Com cor de lençol É o bicho, é o bicho, muito demora Com cor de lençol Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!